Uma dupla, três ocorrências. Porte ilegal de arma, motocicleta roubada e um foragido da justiça, que é o Antônio Mariano Noia Vieira, de 23 anos. Com ele também foi preso Edmundo Barreto, de 19. Os dois rapazes foram abordados na rua Benedito Inocêncio, bairro Três Marias, zona leste de Porto Velho. A força tática do 5º Batalhão realizava patrulhamento de rotina, quando se deparou com os dois rapazes que estavam trafegando nesta motocicleta. Os militares então deram voz de parada à dupla, mas o condutor não obedeceu e seguiu em frente. Mais adiante, ele acabou perdendo o controle do veículo e caiu. Olha só, parece cena de filme, mas no momento que o condutor caiu da motocicleta, o que estava aqui no garupa assumiu a direção e tentou fugir. Mas ele acabou se dando mal também. Mais adiante, ele também perdeu o controle do veículo e acabou caindo. E foi nesse exato momento que os policiais militares conseguiram abordá-los e os trouxeram aqui para a central de polícia. Com imagens de Juarez da Silva, Eliane Alves para o Rondônia Urgente.